Obrigado, antes de mais, pela sua exposição. Penso que foi muito útil, Sr. Ministro. Mas há um ponto sobre o qual eu queria começar, Sr. Ministro. Nós estamos aqui a discutir o Orçamento Geral do Estado. Não estamos a discutir a Conta Geral do Estado. E parece-me muito importante nós percebermos o que está previsto para o ano 2009 e o que vai acontecer no ano 2009. Porque, Sr. Ministro, não é só saber quanto é que se executa, é saber-se também como é que se executa e, acima de tudo, se se executa aquilo que se andou a prometer, Sr. Ministro. E, por esse ponto mesmo, eu gostava de lembrar um conjunto de declarações que o Sr. Ministro tem feito, tem vindo a fazer ao longo do seu mandato e que, agora, pelos vistos, dão em nada ou quase nada. No dia 6 de abril de 2008, pouco tempo depois de ter tomado posse, o Sr. Ministro anunciava, com alguma pompa e circunstância, que ia lutar por um objetivo que era ter 1%, 1% do Orçamento do Estado no Ministério da Cultura. No dia 12 de julho de 2008, numa entrevista a um jornal também de referência semanário que não foi desmentida, como a da semana passada, penso que, nesta altura, até já estaria a negociar, como é normal, o seu Orçamento, e a preparar o seu Orçamento para 2009, e dizia o Sr. Ministro, na altura, objetivo do Ministério, 1% do Orçamento. Aliás, lembrava o Sr. Ministro, isso é o que nós inscrevemos no Programa de Governo. E é, de facto, verdade. Dizia ao Programa de Governo que o Sr. Ministro está obrigado a cumprir que a meta era 1% do Orçamento do Estado afeta a despesa da cultura num quadro de médio prazo. considerando que este é o quarto Orçamento do Partido Socialista, mais médio prazo que este Orçamento, não pode existir. Este é, aliás, mesmo para o Programa de Governo, o Orçamento do longo prazo e nem sequer do médio prazo. E quando olhamos para o Orçamento do Estado, o que é que nós vemos? 0,3%, Sr. Ministro. Menos de metade do que o Sr. Ministro queria, menos de metade do que o Sr. Ministro pelos vistos pediu, e, resposta do Sr. Ministro, que culpa tenho eu? Como se a culpa de todas estas declarações, de todos estes objetivos, fosse porventura de seus antecessores. Não foi a Sra. Hoje Deputada, ex-Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, que veio dizer e que veio dar estas entrevistas. Mas, pior, Sr. Ministro, o que me parece, de facto, assombroso neste momento é perceber um conjunto de promessas, um conjunto de prioridades que o Sr. Ministro assumiu, e que agora, pelos vistos, desapareceram. Primeira prioridade, Museu do Mar da Língua. O que é que o Sr. Ministro prometeu? O que é que neste momento se está a fazer? No dia 19 de março, Sr. Ministro, nesta Comissão, a pergunta do CDS, o Sr. Ministro respondeu, e eu passo a citar, o Mar da Língua está orçamentado e será apoiado pelo Plano Operacional da Cultura. As obras estão em curso relativamente ao Museu de Arte Popular. Espaço. O Mar da Língua está previsto que seja terminado até o dia 31 de dezembro deste ano. Fim de citação. No dia 16 de junho, num diário de referência, dizia o Sr. Ministro, sendo financiado por dinheiros comunitários através do Plano Operacional da Cultura, terá de estar executado até o dia 31 de dezembro. No dia 12 de julho, na mesma entrevista, do mesmo semanário, que também não foi desmentido. Início de citação. Acontece que o Plano Operacional da Cultura termina a 31 de dezembro de 2008 e nessa data, se o Museu não estiver aberto ao público, teremos de devolver o dinheiro e pagar do bolso aquilo que não tivermos acabado. Fim de citação. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar, até o dia 31 de dezembro vai estar aberto o Museu Mar da Língua? Todas estas promessas que o Sr. Ministro fez, que assumiu, vão estar cumpridas, vão estar executadas ou não vão estar executadas. Mas vamos a outras promessas, Sr. Ministro. Estava inscrito no Orçamento para este ano e para ser executado, terminar as obras no Museu do Coa, terminar as obras no Museu de Évora, terminar as obras no Museu de Aveiro, terminar as obras no Museu Nacional Machado de Castro, terminar as obras no Museu de São Martim de Tivães. Está neste momento no Orçamento de 2009, concluir as obras no Museu do Coa, concluir as obras no Museu de Aveiro, concluir as obras do Museu de Évora, concluir as obras do Museu Nacional Machado de Castro, concluir as obras do Museu de São Martim de Tivães. Oh, Sr. Ministro, em que ficamos? Estava previsto para este ano concluir? O Sr. Ministro vem aqui anunciar a maior execução. Eu gostava de lhe perguntar, estes objetivos que estavam no Orçamento de Estado para este ano vão ser executados até ao final do ano ou não vão ser executados até ao final do ano? Mais uma promessa, entre aspas, inscrição no Orçamento de Estado. exposições do Hermitage. Estava previsto para este ano uma exposição do Hermitage no Porto, no Museu Machado de Soares, que foi anulada. Havia uma inscrição orçamental, não foi executada. Dizia o Sr. Ministro na altura, vamos ver, está tudo em aberto para 2009. E agora, Sr. Ministro, estamos perante o Orçamento de 2009, eu gostava de lhe perguntar, está previsto para 2009 alguma exposição do Hermitage em Portugal, aonde? Em Lisboa, no Porto, seguindo o programa anterior da sua antecessora, num programa novo, o que é que está a acontecer? Continuando nas promessas que o Sr. Ministro fazia há relativamente pouco tempo a esta parte e que agora não vemos em sítio nenhum. O que se passa, por exemplo, Sr. Ministro, relativamente à regulamentação da Lei do Património? O Orçamento de Estado para 2008 previa a regulamentação da Lei do Património. O programa do Governo de 2005 previa a regulamentação da Lei do Património. Em pergunta que lhe dirigimos prescrito no dia 8 de Abril de 2008, o Sr. Ministro assumia que as grandes opções do Plano para 2008 prevêem que se publique até ao final do ano a regulamentação da Lei do Património. E, na mesma entrevista de 12 de Julho, dizia o Sr. Ministro com alguma bonomia que lhe é característica. Esta é uma das tarefas que acho essencial e é uma das tarefas para a qual, se a profissão tem alguma coisa a ver, eu estarei um pouco mais preparado. Pergunta, Sr. Ministro, até o dia 31 de Dezembro de 2008 está publicada a regulamentação da Lei do Património. É que, eu penso que é até excusado relembrar-lhe, Sr. Ministro, que já em setembro deste ano o Provedor de Justiça dirigiu uma carta ao Ministério da Cultura alertando para os inconvenientes de arrastar deste vazio legislativo. mas mais coisas que me pareciam também importantes perceber na lógica do que vão ser as tarefas do Ministério da Cultura para o ano de 2009. Sr. Ministro, há relativamente pouco tempo tivemos notícia de que um particular teria adquirido um quadro um quadro de deira portuguesa e que o Estado tem um ano para exercer sobre este quadro uma opção de compra. Será qualquer coisa até meados do próximo ano? Estamos a falar de uma verba onde este quadro foi adquirido por 210 mil euros. Na altura, o Ministério da Cultura não tinha capacidades financeiras para adquirir este quadro e conseguiu que um mecenas o comprasse e ficasse com a opção de compra pelo prazo de um ano. Gostava de saber, Sr. Ministro, se essa opção de compra vai ou não vai. ser exercida ao longo do ano de 2009. Parecia-me muito importante perceber o que é que vai acontecer nesse particular. Segunda questão que também me parece muito importante, Sr. Ministro. Sr. Ministro anunciou que tentaria negociar já ao longo de 2008, não tenho nenhuma notícia sobre isso, gostava de saber se vai acontecer em 2009, um conjunto de linhas de crédito especialmente dirigidas para a cultura, tentando que estas linhas de crédito tivessem taxas semelhantes, dizia na altura o Sr. Ministro às taxas do crédito à habitação. Gostava de perguntar o que é que aconteceu ao longo de 2008, se já conseguiu que alguma instituição bancária abrisse essas linhas de crédito, se está previsto alguma coisa para 2009. Mais uma promessa, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tinha assumido de discussão orçamental e que não sabemos. O Museu dos Coches até o dia 9 de julho foi afirmado pelo Sr. Ministro que as obras começariam em setembro deste ano. Neste momento, ao que sabemos, o ex-Instituto Português de Arqueologia ainda está à espera que se encontre o local para poder sair de onde está em Belém. Gostava de perguntar, Sr. Ministro, já passou o mês de setembro, já passou o mês de outubro, estamos no mês de novembro, como é que está a situação do Museu dos Coches. Última questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro desmenteu aqui a entrevista que deu ao Expresso. Aliás, cedeu até, quero-lhe agradecer, à Comissão, o CD com essa gravação. Agradeço, tenho a certeza que os serviços da Comissão vão distribuir por todos os grupos parlamentares, queria-lhe agradecer. Mas há uma questão, Sr. Ministro, à qual o Sr. Ministro não respondeu, que é tão simplesmente esta. Como é que está neste momento a situação da nomeação do Diretor Arcturístico do Teatro Nacional Dona Maria? Já sabemos que a culpa pelos vistos, o culpado pelos vistos não é o Ministro das Finanças. Há alguma coisa em Portugal que o culpado não é o Ministro das Finanças. Mas gostava de saber da sua responsabilidade, porque esta matéria é uma matéria da sua tutela, o que é que aconteceu e, neste momento, qual é que é a situação, como é que prevê desbloquear e, em que prazos, esta nomeação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que consegui cumprir o meu tempo.